Fala meus feios, tudo certo por aí? De ontem mais por aqui, daí galera Fico aqui no Canarana aqui, né, tá Fazendo uns puxa aqui, contra o Leoduni galera Camãozão dele aí, ó Aí tem pressão menino, vou filmar pra vocês aí Aí galera, ó Meteor 28460 No Bitlain galera, ó Frentinha baixa e é fixa, hein, não tem bolsa não Da hora Anteninha pra frente Aí ó, menino lá do Avaré São Paulo, agradeço a Deus Que em geral que bota fé Chama Agradeço a Deus e a geral que bota fé É isso aí Tá demais, ó Baixinho, baixinho é ele Tá o do Bitlain Fala de Lumina Speedline Aí tem pressão galera Aí ó, chama Ó Chassizão preto Coisa linda Ó o as lá, o as só tá Só de boa Só na cadeira, cegadinho Pai Quem bota botando é ele É o Duny Do Avaré Boa Chama Beleza Só dando um grau no carrão aí Brigando com a lona E com o sol E com o sol Esse modelinho Aí ó A lona bem esticadinha galera Aí dá até gosto, hein Não dá do gosto, hein A lona tá pronta Com quantas molas? Na última ali? A mola tá original Aqui é o suporte no chassi Ah, entendi É Que da hora Ah, ele fez o suporte Que da hora Aí não dá problema Não Ele fez o suporte galera Que da hora E ó, as molas é original Não mexe Rapaz aí do céu O que tem diferente Diferente, seado, hein Dos iguais, hein Onde você fez aí? Lá na oficina Ah, vai aí ó Essa mola da Airjone Aí ó Top demais Vou lá fazer A hora que eu tiver Minha carreta top, hein Põe um bitlenzão Não dá problema Em tombador não, né Ah, entendi Top demais Vou lá fazer Esse meninão Gente boa então lá Ó, é nóis Aí, que massa Olha o saião, galera O Daír O Daír Júnior Olha aí Olha o telefone, hein Olha o telefone Já tá aí também, ó É do Avaré É do Avaré, galera Vamos lá dar um abraço Pro Roberto lá Do Castelinho Acessórios Menino, gente boa lá Avaré Ó Rapaz do céu Tá de quina, hein Tá de quina, moçada Ó Ali na frente também Tudo, tudo Ou não O quê? Lá também Lá também Da hora Aí, ó Top demais Você que pediu assim? É, o caminho que fez assim Ah, aí Bonita Aí, galera Ó Pra não ter problema Ainda mais no granelê, né O tombador, né Não é um negócio Que você abre as tampas E descarrega, né Granelê, ele é tombador Então Ah, mas os caras Vêm olhar, viu É, né Tombador A hora que os caras Vêm que é assim Eles nem sabem O que que tá acontecendo Porque vem a carreta Alta, né Eles olham assim E falam, não É Um amigo nosso Vai de Avaré Também o pitice Ele ficou uns dias no gancho Lá na DM Lá em Santos Aí o dele era mola Ele tirou e fez desse jeito Ah Nunca mais Nunca mais incomoda Que da hora Gostei demais Mas você já teve problema De alguém ainda Tem pessoa que não entende Ou não Do quê? Chega e fala Rapaz, mas tá alto e tal E a pessoa não entende Não, o cara pergunta Como é que tá Daí vê que tá no chassi aí Aí não dá problema nenhum Não Porque tem pessoa que é leigo É, tem pessoa que vai descarregar Talvez é leigo, né Que não É Não, mas tá alto Mas a mola tá original Tá original não tem o que falar, né Não tem o que falar Porque é top Aumentou o tanto de mola mestra aí Só pra ela ficar mais firme Pra não ficar bobona, né É, sim Da hora Senão ela balança demais Por causa da altura Por causa da altura E pra fazer curva tudo normal Ah Nem vê Parece original Que massa Bom saber, galera Aí, ó O que você me fala do bitrem? Fazer curva Eu sou meio tonto Eu gosto de bitrem Uns gostam de uma coisa Outros gostam de outra Eu não gosto Eu gosto de bitrem Você gosta de bitrem Da hora Quarto eixo, cara Quarto eixo É o BLS, né Mas o que nós gostamos também É o bitrem É o bitrem Eu acho massa Que você tá num pátio assim Você dá uma resinha um pouquinho Você já quebra e já vira Sai pra frente É Btrém Vira em esquina de qualquer boteca Qualquer lugar Viela você vira, né Pneu Onde vira Quatro mil Você vira com o bitrem Isso que é top Acompanha E o pneu dura muito, né Vixe marido Rapaz, ele come o pneu Qualquer caco de pneu vai embora E não acaba nunca Não acaba nunca É massa demais Eu tinha vontade de pôr um bitrem No sandals O bitrem é bom Você tem que andar mais devagarzinho, né Que é o caminhão mais antigo Mas vai devagarzinho Mas ando devagar também A pressa sempre atrasa Não adianta andar correndo Você anda correndo agora Daqui a pouco Daqui a pouco você tem um B1 ali É Verdade mesmo Não adianta Galera, olha que massa, galera Vou ter que ir com a escada, filho Lé alto Fala aí pra vocês O negócio é chico É que a coluna é do menininho De CPC, oito anos É massa Aí do vento tá subindo Aí do vento Aí galera Tem que ir com a escada, filho Porque eu tenho alto Eu tenho o que? 1,80, galera Dá no meu ombro Ó Vai ter 1,80 Tá dando meu Ó Não dá mais Ixi, nossa Tá no minha orelha Dá 1,70 de altura Mais ou menos Dá o que? 1,70? Já mediu? O que? Aqui? A traseira? Ah, cara Não sei quanto que dá Dá mais 1,60 1,70 dá O Saião, acho que deu 1,18 Acho que deu o Saião Eu tenho 1,80 de altura Dá na minha orelha? É Vai dar um Ele sobe um pouco, né? É, né? É isso aí Top demais Meteor Chique demais E aí, quais caminhos você já teve? Conta pra galera aí Ah, rapaz Trabalhei com umas par de coisas já Massa, né? Estamos na luta Já temos guia, né? É Caminhão velho, caminhão novo Tem que começar debaixo Devagarzinho vai dar certo, né? Tem que ser debaixo, né? Não pode desanimar, né? Se não aprender com o velho também Você não pega o jeito No novo, né? Ou você tá aí Depois precisa voltar pra trás Você não sabe nem Não sabe fazer, né? Não sabe nem buzinar O que é o mais velho, né? Verdade, desse jeito Massa demais E aí é o mais velho que aprende, né? A verdade é essa Se o cara não aprender Se o cara não aprender pra ligar parafuso O cara não aprender Rolar debaixo aí Se pegar o novo só desmancha, né? Conforme os anos Só vai acabando Se chega ali Escapa o mangueiro O cara não sabe nem onde tá, né? Né? Aí liga lá pro patrão Quando é funcionário Quando é dono Também liga pro guincho Fala, ó Quebrou aqui Não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo O patrão Não tá andando, patrão Tem que ter uns parafusos velhos Não, não adianta Tem que ter uns parafusos velhos Tem que ter umas ferramentas Senão o cara não se pode É por causa de um pedaço de mangueira, né? É, por causa de um mangueira Você não sai do lugar Isso acontece com todo mundo Caminhão novo, caminhão velho Não tem... Não tem o que fazer Não, não tem não Isso aí... É Tem Que massa Eu sei que mandou fazer essas Assim, ó Essa... É Lá de Andareta É meu loneiro lá Ah, pra ficar um diferenciado É Ele já vem desse jeito Vai ter que ir no loneiro Porque você fica com o teu peito redondo, né? Ah, é mesmo Aí eu não estou acertando ela aqui, ó Entendi Aí fica uma dobrinha ali, ó Aí fica assim É, não Ela fica ali Mas ela está meio encoxadinha Mas fica um vão ali Ela não dá Na traseira dá certinho Aqui não Olha, eu até tentei colocar um arco a mais na frente Agora aqui Que nem o Guilherme explicou pra nós Lá de Santa Catarina Mas não adiantou Eu coloquei Não ficou bom, não Entendi Aí tive que tirar, né? Aham Eu tirei Vamos montar do jeito que estava Mas daí acerta a traseira E a frente não fica bom, não É por causa do peito redondo Vai ter que ir no loneiro E botar a trava sutiã lá em cima Aí ela puxa E acertar É Porque daí você solta a lona pra carregar o grão Aí a lona do lado de cá não sai do lugar Eu não sabia disso Bacana É Chama a trava sutiã Aí você põe aquele ferro Qualquer loneiro que você for aí Os caras faz Os caras faz Aí não precisa apanhar o ferro Ah, o seu que é LS É bom pra ainda apanhar, né? É Quem é mais comprida a lona Mas o bitrem não precisa não Eu coloquei o meu, o Tava Porque não ficou aí Quatro dias deslonado aí Vai, carrega, descarrega Carrega Mas quando eu carregar rapidinho E sair fora eu nem coloco Que da hora Top demais É top demais, galera, ó Parece que passou com ferro de passar roupa, hein? Chama Mais retinha ainda Rapaz do céu Caminhão do homem ajeitado, né? Ladeirona da grande, ó Chama de cozinha Soldando de alumínio Top demais Tá em pucão, ó Aí, ó Maré Daí, Júnior Pôs de mola Top demais Isso aí, galera Filmar pra vocês aí Falei Nossa, perguntei pra eles Podia filmar, ele deixou Nossa, que top Que honra filmar um caminhão desse, né, galera? É os guris, né? Ó Bandeira de São Paulo ali, ó Top demais Beleza? Então é isso aí Inscreve no canal Deixe seu like Obrigado por estar assistindo o vídeo E a noite Tamo junto Eu tô dançando